E aí pessoal do canal Vivendo a Vida Estou aqui hoje com mais um vídeo pra vocês Deixando aqui pra dar um salve a todas as pessoas que estão se inscrevendo Um salve de A a Z pra não esquecer de ninguém E aí hoje nós vamos fazer aqui ó Uma prova aqui pra testar a resistência de várias coisas aí O quadro novo é destruindo tudo Então deixa aí nos comentários se vocês gostaram E aí vamos pro vídeo, vai ser um vídeozinho curto Mas só um teste pra se vocês gostarem ter mais vídeos Então se inscreva e vamos assinando as notificações pra mais vídeos Valeu gente, já volto Gente, vamos fazer aqui o teste de resistência com esse salgadinho da marca Amido Pan Pra ver a resistência dele Vamos passar uma fita aqui Pra ficar bem preso Já tá preso Ficou preso aqui gente Aí fazer aqui pra ver se se aguenta E vamos testar também a resistência de uma latinha de coca É aqui Aqui acho que dá aqui Aqui ó gente, essa lata Vou colocar Ver se dá certo Ver se dá certo Não é não que pra lançar Tem um porcente que quebrou aqui Guardei Tava aqui quebrado Quebrou esses dias Tava aqui pra jogar no fórum Testar a resistência E tem mais Amido Pan Deixando bem claro Que esses Amido Pan São o parágrafo de validade deles passaram Tem o que? Uma semana Tem mais de uma semana Tem três semanas Duas, três Que passaram E aí Vamos estourar ele aqui Pra vocês Porque a gente não pode estourar alimentos Que ainda Pode ser utilizados Ou doados Então fica a dica Se puder doar É doar pra pessoas aí Tem mais bombas aqui Estourar aqui pra vocês E vamos aí com o vídeo Daqui a pouco nós voltamos Tchau Tchau Terminando aqui Se vocês gostaram Deixe o like Fomos poucos estouros aí Poucos testes Mas se vocês gostarem Deixe nos comentários E tudo Deixe o like Porque isso A gente está fazendo Pra testar Ver se vocês gostam Se vocês gostarem E agradecer Os novos inscritos aí Que estão chegando E vai chegar com esse vídeo Com mais vídeos Muito obrigado Até a próxima E valeu Pessoal Finalizando aí Mostrando o resultado Essa aqui foi a lata Que eu coloquei Sobre a bomba É aqui o fundo da lata A lata em si Furou aqui do lado Olha Esse aqui foi o pacotinho De amido pan Estourei dois Desse Nem achei o resto Só achei essa parte maior Nem achei Até pegar fogo aqui Em alguma parte Aqui pegou E a latinha de Fanta Olha aí A maior O maior pedaço dela Foi esse Que eu achei Vai que voando Mas olha E é uma lata rígida Olha Muito Ela é muito rígida E sobrou isso Gente Não faça isso em casa Porque pode acontecer Acidentes Essa bomba É a número 4 A batom número 4 Que eu conheço Por bomba batom Que é tipo um batom na ponta Número 4 Então se vocês gostaram Deixe aí Para mais vídeos No nosso canal Valeu Deixe o like Estamos juntos Bora Valeu Tchau